Este é um método muito simples e eficaz para o crescimento e espessura do cabelo. Estou usando esse método há dois meses e estou muito feliz com os resultados. Hoje vou revelar um truque simples e muito poderoso para crescer cabelo rápido, acabar com a caspa e acabar com a calvície. Vai fazer seu cabelo crescer como nunca antes e ganhar um volume de arrasar. Com apenas um toque a mais no seu shampoo, você vai ver resultados que vão te deixar de boca aberta. Então não saia daí, porque esse segredo está mudando a vida de muita gente e vai mudar a sua também. Prontos para o cabelo dos sonhos? Vem comigo! Antes de começar, me conta nos comentários de que lugar do mundo você está assistindo, que eu vou passar para te mandar um abraço. O abraço de hoje vai para Itália e Portugal. Muito obrigado por assistir! Para essa receita você vai precisar de Duas colheres de sopa do seu shampoo. Pode ser qualquer shampoo. Uma colher de sopa de café moído. A cafeína, principal ingrediente do café, oferece enormes benefícios à saúde. Se você tem cabelo loiro, tome cuidado. O café pode deixá-lo um pouco mais escuro. Adicione também uma colher de sopa de óleo de rícino. O óleo de rícino é amplamente conhecido por seus inúmeros benefícios para o cabelo, sendo um aliado poderoso para quem deseja fios mais saudáveis e fortes. Rico em nutrientes, ele pode transformar a saúde capilar de forma natural e eficaz. Entre seus principais benefícios, o óleo de rícino estimula o crescimento do cabelo ao melhorar a circulação sanguínea no couro cabeludo, hidrata profundamente os fios, reduz a quebra e fortalece a estrutura capilar. Além disso, combate a caspa, adiciona brilho natural e ajuda a prevenir a queda de cabelo, tornando-o um ingrediente essencial nos cuidados capilares. Misture bem todos os ingredientes e depois é só aplicar no cabelo. Como usar este shampoo? Use este shampoo em vez do seu shampoo normal. Enxague bem o cabelo para permitir que o café limpe o couro cabeludo. Em seguida, basta enxaguar o shampoo do cabelo. Após o primeiro uso, você sentirá que seu cabelo ficou mais macio e brilhante. Se você estava buscando uma solução natural e poderosa para transformar o seu cabelo, a combinação de shampoo com óleo de rícino é exatamente o que você precisa. O óleo de rícino é incrível para estimular o crescimento dos fios e prevenir a queda, além de hidratar profundamente e fortalecer as raízes. O café moído, por sua vez, melhora a circulação sanguínea no couro cabeludo, promovendo um crescimento mais rápido e saudável. Essa mistura não só melhora a saúde capilar, como também dá mais brilho e volume A. Gostou dessa receita simples e poderosa? Então, não perca tempo e comece a usar hoje mesmo. Tenho certeza que você vai amar os resultados. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.